O que é que vai a casa de vocês? Lembra daquela obra que eu falei? Que eu vim aqui apagar o meu incêndio que estava acontecendo? O presidente me ligou desesperado e falou Elaine, pelo amor de Deus Vem até aqui porque o negócio está feio Já era para ter sido entregue há alguns dias A inauguração aqui é uma academia A inauguração não vai acontecer na data prevista E aí ele me chamou Eu consegui organizar e tentar fazer um planejamento Daqui para frente Porque não foi feito um planejamento daqui para trás Então muita coisa deu errado Perdeu o prazo Perdeu o serviço Perdeu o material E muita grana foi pelo ralo Vou te dar um exemplo disso Estou aqui O banheiro está com o cimento queimado Quando eu cheguei aqui Essa obra já estava assim Mas o que eu queria fazer Mas já vai parar Aí estava desse jeito E aí o piso ali estava pronto Esse piso de cimento queimado também está pronto Pronto para lixar e passar uma resina Aí a gente se declara com o seguinte Aqui tem dois chuveiros Porque aqui vai ser um box Tudo bem Já foi feito a parede O teto ainda está pronto Ideal era ter feito o teto primeiro Para não manchar a parede Como está manchado aqui Mas não é isso o caso Então aqui tem dois chuveiros E aí aqui viria uma divisória Só que não vai dar para vir uma divisória Até o chão Porque só tem um ralo Então um ralo De dois chuveiros Não vai dar certo Beleza Eu vou colocar uma divisória Que não vem até o chão Para que a água vá para o ralo Mas aí eu tenho outro problema Esse ralo aqui Está mais alto Então a água não vai para ele Eu vou mostrar para vocês Pera aí Olha só o chão Olha só o chão O chão A água está vindo para onde vão ficar as bacias. Não tem como alguém tomar banho e enquanto está fazendo o buchinho, a água vem para perto das bacias. E aí, tem uma gravante que vai formar aqui uma canaleta para escoar a água. Só que a água vem para cá, transborda e enche de água nesse piso que tem vitória. Então, imagina você fazer xixi aqui com essa poça de água. Dá para você ver que a água está vindo para cá ainda. Olha, beleza. Vamos terminar o vídeo aqui, porque lá o pessoal estava trabalhando. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que quebrar o piso novamente, vai ser pago uma nova mão de obra. Não vai vir dos proprietários dessa vez, vai vir do empreiteiro, mas não tem jeito. Alguém acaba pagando. Então, aqui tiveram muitos erros por conta de um mau planejamento. Então, quando você planeja direitinho, você evita tudo isso. E aí, se de repente tivesse tido um planejamento, talvez a inauguração tivesse ocorrido no dia certinho. E tinha uma coisa que eu queria falar, era um pouco, que eu... Ah, bom, eu fiquei aqui nessa obra três dias, apenas. Então, o que eu fiz para apagar esse incêndio que estava aqui? Primeiro de tudo, né? Estou falando que se por um acaso vocês se depararem em uma situação como essa, onde está tudo pegando fogo e você não sabe por onde começar. Então, o que eu fiz aqui e que seria bacana você fazer? Primeiro de tudo, você organizar as ideias e ver se o que está na sua cabeça, o que está na cabeça do proprietário, também está na cabeça dos pensadores de serviço. Porque como não tem nada marcado, não tem nada escrito em papel, então fica tudo meio nebuloso, né? Você não sabe exatamente o que seria para fazer e se de repente as expectativas estão alinhadas. Então, a primeira coisa é fazer uma reunião, quando eu fiz aqui, e aí eu vi com os proprietários o que a gente tinha para fazer, elaborei um plano de ação para que a gente fizesse, não pensasse daqui para trás, porque daqui para trás não ia adiantar mais. Mas o que a gente ia fazer daqui para frente? E aí, chamei todo mundo, né? Numa boa, sempre com otimismo, a gente decidiu o que cada um ia fazer dentro daquela listinha de prioridades que a gente tinha, e aí cada um começou a fazer uma parte. E uma coisa que também funciona super bem, eu acabei pegando uma fita crepe, coloquei na parede e escrevi o defeito que tinha na parede. E aí, conforme eles vão fazendo, eles vão tirando essa fita crepe e aí vai eliminando, tá? Então, isso é uma coisa bacana, se de repente você quiser fazer na sua casa, e tiver muitas coisas para consultar, é colocar fita crepe e escrever na fita crepe, não vai me escrever na parede, pelo amor de Deus. E aí, conforme eles vão fazendo, eu vou arrancando. Olha, aqui está vazando. Eles arrumam e arrancam. Então, assim, foram três dias super produtivos, tinha vários erros de projeto e tudo mais, mas a gente tentou contornar, né? E conseguiu fazer com que a gente desganchasse. Então, assim, de ontem para hoje, muita coisa já foi feita, e eu estou super feliz, né? A gente está fazendo um piso novamente aqui, e como no vídeo anterior, eu falei, foi feito um piso de cimento queimado em cima de um piso que já estava oco, e eu já expliquei para vocês no vídeo anterior que isso não dá para ser feito. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo anterior que eu coloquei, que é um cimento queimado que foi feito em cima de um contrapiso que estava oco. E aí, a gente agora vai ter que fazer tudo, e é mais material e mais mão de obra, tá? Bom, para receber as dicas de decoração que eu mando todos os dias pelo Telegram, é o t.me.decoracaldescomplicada. Decoração Descomplicada, que é o nome do meu curso. Está aqui embaixo, tá? Basta vocês ligarem lá, e aí eu mando podcasts, mando recados, mando fotos, mando dicas, é bem bacana. Eu estou migrando do WhatsApp para o Telegram, porque o WhatsApp não estava entregando todas as mensagens, mas o Telegram é bem tranquilo, tá bom? Então, ó, beijão para vocês. Não vou beijar porque minha mão está imunda e planejamento, tá bom? Até o próximo vídeo.